E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje voltando à Praça Charles Miller, aqui na Paixa Oeste da capital de São Paulo. À nossa frente já vemos o prédio da FAAP, que vai dar nome à estação da linha 6 Laranja aqui, e também o VSE Pacaembu. Hoje, dia 4 de março de 2022, agora são exatamente 13 horas e 7 minutos. É isso aí pessoal, vamos acompanhar hoje uma das estações mais importantes da linha 6 Laranja, que fica aqui a FAAP Pacaembu, e também vamos dar um destaque à estação PUC Cardoso de Almeida, que fica no lado oposto do vídeo. Ali é o estádio do Pacaembu, que está passando pelaquela reformulação. Vamos fazer uma gravação destinada pessoal a tudo que está acontecendo ali. Então, fica atento ao próximo vídeo, que provavelmente ele será o próximo aí, que a gente vai estar disponibilizando aqui no canal. Girando o drone, esse é o sentido FAAP PUC Cardoso de Almeida, perdão, a gente vê as barracas aqui do melhor pastel considerado da cidade de São Paulo, hoje nesta sexta-feira. E mais ou menos ali naquele ponto, atrás do prédio, fica a estação PUC Cardoso de Almeida, que vamos fazer um destaque também. Esse vídeo pessoal, estou em como finalidade, mostrar para vocês como que as obras da linha 6 Laranja avançam, independente do ocorrido ali no VSE Tietê. Todos os canteiros de obras seguem um ritmo alucinante, e o objetivo de hoje é mostrar isso para vocês. Por isso que estamos abordando as duas estações nesse único vídeo, e as obras do VSE Pacaembu, que seguem um ritmo alucinante aqui. Já nessa imagem de destaque, já vemos as paredes definitivas da parte do poço, sendo aí já concretada, mais que a metade, e também o desenho ali da parede, onde o túnel será escavado pelo tatuzão, já recebendo a preparação ali, sua demarcação. Para quem não se recorda, o túnel aqui da parte do VSE Pacaembu, ele já recebeu a concretagem. Então tem alguns materiais no fundo ali, pessoal, mas essa parte aí já foi concretada. O que vemos nessa imagem, um destaque, é a saída ali, né? Possivelmente a saída preparada de emergência. Hoje o VSE Pacaembu, em relação aos VSEs, eles são o único, na verdade, que está mais avançado em relação aos outros, recebendo a sua parede definitiva aí, já preparativos para escavar saídas de emergência. Para quem não se recorda, o VSE Pacaembu, ele é ventilação e saída de emergência, também como define a sigla VSE. E aí, pessoal, nesse sentido, a gente já vê a escavação do método mineiro, já recebendo ali os trabalhos, como vocês estão vendo nas imagens. Eu me aproximei bem, para que vocês vejam, e abrindo um pouco aqui, a gente vê o movimento aí dos operários, muitos deles no seu horário de descanso, e uma maioria aí passando para fazer suas refeições. Esse é uma das regiões nobres aqui da cidade de São Paulo, que recebesse adicional nessa linha passando aqui. Isso vai tornar os acessos a visitações aqui da parte do... todo esse projeto que o estádio do Vacaembu está passando. esse projeto, pessoal, é muito interessante. A gente vai trazer novidades aí. Vocês estão vendo a base de montagem, eles mudaram bastante, em relação à última gravação. Isso aqui, pessoal, montagem e preparação para uma grua, que vai fazer esse trabalho, facilitar aqui a movimentação dos operários nesse VSE. Então, a gente vê toda a base de montagem. Eu vou mostrar para vocês os acessos aqui da futura estação FAAP, para caembuas mudanças que aconteceram aqui entre as ruas Ceará, a rua Sergipe, que fica mais um pouco aqui para cima, do lado oposto do vídeo. E nessa imagem, a gente consegue ter uma ampla visão dos trabalhos que seguem da linha 6 laranja. Como comentamos no vídeo, todos os canteiros de obras estão aí, precisamente, evoluindo muito bem. Percebe nessa imagem, à nossa direita, a fila de caminhões para fazer retiradas ali da terra que está sendo escavada nas áreas das estações. A gente vai apontar ali para vocês. E esse bairro, pessoal, dispensa aí comentários, né? O estádio do Pacaembu, muito presente na memória do povo da cidade. Aqui a gente vê o prédio aí, que eu tive a oportunidade de fazer um destaque em outras gravações da FAAP, que dá o nome. Eu achei que foi um dos pontos mais acertados de mudança aí do governo do estado, de mudar o nome da estação, que se chamava Angélica Pacaembu, para a FAAP Pacaembu. Isso me identifica muito com a região e a importância aí da faculdade. Então, esse é o meu presente aí hoje para vocês que conhecem bem essa região. Frequentou muitas aulas aqui na FAAP. Quero deixar meu abraço a todos e também quero pedir aí, pessoal, seu like, seu comentário, sua inscrição no canal, que é muito importante. A gente já percebe essa grande evolução que está acontecendo aqui em um dos canteiros de obras. da linha 6 laranja da FAAP Pacaembu. Aqui a gente vê o movimento, os materiais, aqui onde será um dos acessos de entrada para a estação. Estão vendo peças de gruas, o trânsito aqui pela questão de mudanças também sobre as obras que estão acontecendo. lá em cima é onde fica o acesso principal que a gente vai dar um destaque da estação. E aqui, pessoal, todo esse movimento de maquinárias que chegou. Fique atento para as próximas atualizações. Essas estações estão seguindo aí com um ritmo muito bom. 14 bis, Bela Vista, a própria estação São Joaquim, lá no centro. Então, fica ligado aí que tem muitas atualizações e boas informações. A profundidade da estação FAP Pacaembu, ela vai seguir o método aí de poço, de escavação. Vai ter 58 metros de profundidade. Em comparação aí com algumas estações, vai ter uma profundidade considerável. a vista aqui do bairro, pessoal, a mudança agora nesse momento que o tempo está fazendo. Eu vou tentar ser breve e possível aí para trazer essas informações para que vocês vejam como é que segue o trabalho. O lindo prédio da FAP e esse ponto aqui terá um acesso nessa área da rua. E olha ali o movimento, o guindaste se preparando para sair. Então, girando o drone, pessoal, é esse movimento que vocês estão vendo. Acompanhamos as obras da estação FAP. Ela foi uma das últimas a receber movimento, em comparação com as outras. Então, a gente vê que esse movimento vem se intensificando a cada dia, principalmente nessa área e essa vista que vocês já estão vendo aqui. Aqui já faz parte aí de Genópolis. Outro ponto que a gente vai dar um destaque é na área do poço principal, onde está sendo escavado aqui na parte de cima, como vocês estão vendo, e as mudanças que aconteceram na rua aqui, no desvio do trânsito. Então, é isso, pessoal. Obras da linha César Anja, principalmente também nas escavações da futura estação FAP Pacaembu, segue a todo vapor, como as imagens já denunciam. Aqui é onde será preparada a escavação do túnel principal, que vai ter seus 58 metros, como já apontamos. Vemos ali a preparação das paredes, de afragno, e também a parte de talude, fazendo essa proteção, antes dos preparativos para começar as escavações. Vocês já estão vendo aí as imagens. O bairro é lindo, pessoal. Dispensa comentários. Como sempre, já tivemos a oportunidade de gravar aqui. E, como vocês estão vendo, o tempo está mudando para a chuva. E a gente vai também fazer um sobrevoo na área da futura estação PUC. Já tem um tempo aí que não fazemos atualizações. Viram ali que a fila de caminhões para entrar aqui no canteiro de obras, para fazer o recolhimento dos materiais, da terra, pedra e tudo mais que sai do canteiro de obras. Segue esse movimento, aquela fila do lado do PSE Pacaembu. Ali a gente vê esse movimento de maquinários. Aqui em cima vai ter um outro acesso, pessoal, para a estação. Bem aqui atrás dos condomínios. Lembram que tinha uma árvore gigantesca do lado desse condomínio. Foi feito aí o corte, o pedido para poder fazer a remoção. Isso já aconteceu e a gente já vê o canteiro um pouco mais limpo, podemos dizer. Com bastante materiais, aqui o movimento ainda não aconteceu, mas porque eles estão usando uma parte ainda do terreno para o uso aí de guardar alguns materiais como a gente percebe nas imagens. Pessoal, olha que legal a gente perceber esse movimento. Então, é claro aí que as obras da minha 6 laranja, independente do que ocorreu lá no VSTT, vem seguindo a todo vapor. Mas que esse evento aí, infelizmente, isso possa aí ser tirado como lição e que cada área assim, onde vemos aí um movimento dentro de um local bem populoso, seja aí tomado mais cuidados ainda em questão da segurança, não só de quem está ali envolvido diretamente na obra, mas também dos entornos dos bairros aonde ela corta aí. Então, girando para nosso lado o poço do vídeo, a gente vai seguir agora no sentido PUC, mostrando para vocês. E ali, a gente vê o estádio do Pacaembu passando por essa reformulação, essas obras que são tão importantes, visitação permanente à área do Pacaembu e esse lindo prédio da FAP se destacando. Agora, o nosso objetivo é chegar na área da estação PUC Cardoso ali em cima que já tem um tempo já seguindo mais para o lado de Perdizes. Vocês vão perceber nas imagens que fica bem próximo do prédio da PUC, pouco mais de 100, 200 metros. Então, são as estações, não é à toa que a linha 6 Laranja é considerada a linha das universidades, não é à toa que a Siona é o nome da empresa que faz parte do grupo que vai coordenar a linha, vai se chamar linha universidade. Bem atrás daquele prédio, pessoal, fica a estação PUC Cardoso de Almeida e eu estou no local desfavorável agora nesse momento. Eu vou procurar aqui algum posicionamento melhor porque eu estou sofrendo um pouco de interferência. Eu fiquei bem diferente das outras gravações, pessoal. Bem atrás desse prédio onde vocês estão vendo fica a estação PUC Cardoso como vemos na frontal do vídeo. Essa também é uma estação bem importante da linha. Ela, como vocês estão vendo aqui, o lado das casas Pacaembu e lá nos edifícios já faz parte de Perdizes fazendo essa divisão de bairros. Essa é uma das estações bem importantes da linha. Ela fica para os próximos metros da estação PUC Cardoso de Almeida. Eu estou tendo dificuldade nesse exato momento, pessoal, a estabelecer o sinal porque eu estou sem o visual da região aqui. Falhou mesmo e agora nesse exato momento acabou de retornar o sinal e eu perdi alguns segundos de vídeo, pessoal. Como vocês estão vendo, eu vou girar o drone para que a gente se localize. estádio do Pacaembu próximo da estação Faap e girando aqui vocês estão vendo o movimento aqui na área do bairro Pacaembu fazendo essa divisão. Para cá já é sentido Perdizes aproximando atrás desse prédio fica as obras o canteiro de obras da futura estação PUC Cardoso de Almeida que vai utilizar o método de escavação o poço já conhecido de vocês e também vai ter uma profundidade considerável 61 metros faz um bom tempo que eu não sobrevoo a região e atualizo essas obras aqui mas realmente é impressionante a quantidade que eles conseguiram escavar aqui em comparação com a última atualização pessoal 61 metros essa é a profundidade da estação PUC Cardoso de Almeida do outro lado da rua prédio laranja e azul na esquina é um dos canteiros de obras que vai ser futuramente eles ainda não demoliram porque estão utilizando ali naquele telhado e a parte das árvores PUC vocês estão vendo que são bem próximas da futura estação e isso vai facilitar bastante a locomoção de alunos e pessoas para a região trazendo uma comodidade e um conforto em seu deslocamento não é atoa que a linha 6 laranja é considerável a linha das universidades cortando várias universidades importantes como a PUC a FAAP e a McKenzie são algumas delas e aqui eu vou aproximar um pouco para que vocês vejam um pouco do bairro a construção aqui sentido Pacaembu e Genópolis lá ao fundo estádio do Pacaembu passando pelo processo de obras para que vocês fiquem atentos aos próximos vídeos aí tem atualizações importantes referente àquela obra e vamos fazer separado desse aqui como eu já comentei no vídeo então um vídeo trazendo duas atualizações bem importantes a FAAP e a estação PUC Cardoso de Almeida que vocês estão vendo esse movimento grandioso e de preparativos das escavações lá vemos que escavaram bastante considerando a altura média de 1,70m fazendo ali mais ou menos que eles escavaram de 25 a 30 metros de profundidade e aqui a gente tem essa visão bela da nossa cidade parte oeste da cidade os prédios preciosos aqui na zona oeste e girando para cá a gente vê aí as casas as residências na parte aqui nobre do Pacaembu e essa visão belíssima de uma das partes das cidades mais belas beleza pessoal e é isso o vídeo de hoje foi trazendo para vocês como é que segue as obras da linha 6 laranja e o seu desenvolvimento eu deixo um abraço aí a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo falou pessoal tchau 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 tchau